E aí Deve ser o Jackson Araújo Colocaram o Jadson Eles colocaram o nome de cantor Sertaneiro Ele botou a cravada Ele botou a nele, tá certo Josenei, Josenei e Jair Chega lá Josenei e Jair A piazada tão preparada pra lá só Olha a cancha seu Jackson, olha a cancha Jackson Cutuca seu boi É agora dos 80, você no estilão do campo Corta-raça, puxou pra lá, puxou pra cá Vamos lá, já saiu com o último aí Vamos lá, puxou na cola do Vamos lá, seu Jair Dá tempo, dá tempo, dá tempo Vem 19, alô 19 Vem o Prachetão, Santana, Rodrigo, Dino e Giovanni Vamos lá, viajar Vem Prachetão Chega pra cá Vem Santana, Rodrigo e Dino Chega pra cá, Prachetão não volta mais Pode vir Santana, pode vir Santana Alô Santana, chega pra cá Santana Rodrigo também fica na agulha Vai viajar Rodrigo E eu vou girar Eu só tenho mais a 20 Eu vou girar A segunda volta tem que andar mais A boiada Alô Jair, já vem chegando por ali Jair, já vem chegando por ali Jair, já vem chegando por ali O Presidio, ele ora Ele olha, ele observa Já vai viajando Já vai viajando Já vai pedindo Já vai sorrindo Já vai contando Já se foi Jair, já trabalha com eles que vêm Da segunda região Onde ponta e rosa Vem simbora pra Chadão Já pode chegar por ali Eita, pra Chadão Já vai simbora por ali Alô Santana, Rodrigo, Dino e Giovanni São os meninos que vêm Do piquete, campanha, banhadão Pessoal lá da segunda região Do meu grande amigo aí Do vacariano Já vai cabrindo por ali Vem simbora Santana Já pode chegar por ali Cadê você Santana? Respira com a mão na caixa Pratinho no galo Alô Rodrigo, Alô Giovanni É um no cabo do outro Que nem soco Ele caiu Outro capricho no galo Já pode chegar por ali Já vai cabrindo por ali O Jorge vai me levando pro fundo E que eu chamo o escuro Porta a noite Porta os olhos de Maria Ai, como o judia Eita, barbaridade Ah, vai cabrindo por ali Viavão Ah, vamos simbora por ali É por isso que eu digo Dizem que esse mundo é uma bola Então deixa esse mundo girar Usei nele, papo Ah, vai cabrindo por ali agora Vai firme, vai firme Vai consciente por ali Planilha número 18 Que eu levo É a 19 Vem pra Chadão Já vai cabrindo ali Ponta Graça Obrigado pela agilidade Já pode chegar por ali Santana Alô Santana Alô Santana Vamos pra Pé Tchau 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 Tchau